E aí galera do canal, mais um pacote aí ó, chegou, são duas luminárias só lá, vou fazer aqui um unboxing pra vocês Rapidão Essa luminária aqui é a de Aí, não tem mais nada dentro, vamos lá, vamos conferir aqui o produto Aqui é o fundo, aqui é a frente Tem aqui a base Aqui o controle remota A luminária O braço E os parafusos Vamos aqui para o manual Essa aqui são com 66 LEDs Conforme o manual Ela tem Três modos de função O primeiro modo Ela fica com a luz Fraca Modo DIN Aí quando passa alguém aqui pelo sensor Ela reconhece, ela fica forte O modo 2, ela fica apagada Quando passa alguém, que ela reconhece Ela acende E o modo 3 é o modo onde ela fica ligada sempre Então, como que funciona? Ela quando a luz apaga, quando chega a noite Aí ela funciona Colocar modo 1 Modo 1 Modo 1 Vamos aguardar Ela vai ficar fraca 15 segundos 15 segundos Ela vai ficar Modo DIN E aquele modo mais fraquinho Aí, ó Ela fica nesse modo fraquinho Aí quando ela sente a presença Ela fica forte Modo 2 Ela fica acesa Quando não tem presença Após 15 segundos Ela apaga Viu só? Ela apagou Aí quando eu apresento Ela acende E o modo 3 Que é sempre acesa Não muda Não usa o sensor Então, é esses 3 modos que ela tem Muito boa A iluminação dela Vou estar lá instalando agora Com vocês Para vocês verem Como que funciona Vamos montar ela aqui agora Como que é Essa parte que vem aqui, ó Pega aqui o parafuso Coloca aqui todos os parafusos dela Você vai pegar esse aqui E essa porquinha Você vai colocar aqui, ó Aqui E aqui, ó Tem um modo para colocar a porca Coloquei aqui A chave de fenda Prontinho Só apertar Essa parte já Essa parte aqui, ó Vai ser a parte que a gente vai colocar lá na parede Você vai furar Com a furadeira Colocar a bucha Vai colocar essa buchinha Vai colocar os parafusos E depois que a bucha estiver na parede Você vai colocar o parafuso Vamos lá agora fazer essa parte Aí, pessoal Já fiz os dois furinhos Coloquei as duas buchas Agora é só Parafusar aqui, ó Vamos lá Colocar Colocar Vamos lá. Prontinho. Agora, vamos pegar aqui o parafusinho, colocar ali, ó. Agora é só vir e encaixar. Agora é só vir e encaixar aqui, ó. As duas e apertar. Prontinho. Vocês podem ver aí, ó. Agora eu só vou dar uma ajustada aqui no ângulo. Parafuso aqui do lado. Dá uma fechadinha. Vou ajustar aqui o ângulo dela. Deixar ela assim, ó. Prontinho. Só apertar agora. Aí. O sol está batendo em cima, ó. O importante, pessoal, é que o sol consiga pegar nela. O sol está carregando ela. Podem ver aí, ó. Como que ficou. Bem bacana. Logo à noite eu vou vir com outro vídeo para mostrar a potência dela. Aí, pessoal, ó. A meia luz, né. Ela fica assim, fraquinha. Só para vocês terem uma ideia. Aqui as arandelas, ó. Olha, ó. Cheguei perto, ó. Já ligou essa. Cheguei mais para perto. Fica bem forte mesmo. Bem legal. Olha só. Deixei aí para vocês verem. Como claria bastante, ó. Olha aí. Uma iluminação boa. Olha que só tem duas ali. Olha, ó. Apagou. E apagou. Olha a condição. Sem condições nenhuma. Totalmente no brevo. Vou chegar perto aqui, ó. Ó, já ligou. Já ligou também. Olha aí. Como é forte. Então, pessoal, que está querendo aí, eu indico. Produto de qualidade. Olha só. Como ilumina bem. Olha. Eu vou apagar. Vocês vão ter ideia. Muito boa. E aí, olha. E aí, veja. Obrigado.